Bragança vai receber mais uma edição do Smart Travel. A inteligência ao destino continua a ser um dos lemas, sendo que este ano o tema principal incide na hashtag devolução. Desde o ano 2014 que este evento vem acontecendo, como eu já disse, o Smart Travel este ano é mais uma edição. Ao longo deste tempo foram passando por Bragança dezenas e dezenas de pessoas que trouxeram a representação de municípios, de empresas, de academias, de associações, seja de âmbito nacional e também de âmbito internacional. Eu recordo-me que já tivemos aqui seguramente dos maiores especialistas a nível internacional a falar sobre variedíssimas coisas, mas muito focados, como é evidente, naquilo que é o objetivo primeiro deste evento, que é abordar a questão do turismo sustentável, do turismo inteligente, e nessa medida nós continuaremos a trabalhar exatamente nesse sentido. Este ano tem uma particularidade que tem um título simpático, que é a devolução, que é esta ideia de se conseguir, eu não diria devolver, talvez sim, mas também consolidar a esperança nos territórios como o nosso, territórios de baixa densidade, mas que tem, de facto, um potencial enorme para podermos trabalhar o futuro de forma também mais sustentável e com a garantia de que aqueles que aqui quiserem fixar-se terão oportunidades para se poderem instalar e com perspetivas de progresso, de sucesso, que é aquilo que se pretende. Em 2014, quando se passou, foi basicamente transformar, trazer até este território aquilo que era uma tendência mundial e global. E a tendência mundial e global, naquela altura, já estava a dar sinais de decadência em termos do que seria a revolução da tecnologia para a semártica. E, portanto, acho que se transformou com uma tendência global em que a semártica começou-se já em 2014, e precisamente aqui em Bragança, a falar na necessidade de ter uma componente humana muito fortalecida naquilo que se diz de smart city ou cidade de todos. Tudo aquilo que se voltou a falar, muito ao leve, é um dos problemas que nós sentimos nos eventos internacionais sobre estas matérias é que se fala muito de tecnologia e há uma componente social muito reforçada de que é necessário trazer esta devolução, não apenas uma evolução tecnológica, mas uma devolução também do que é o sentimento de participar. O evento que prima pela criatividade reúne um conjunto de investigadores, estratégias e pensadores com o objetivo de partilhar conhecimento e estimular a reflexão com o intuito de levar ao progresso e desenvolvimento inteligente das cidades. E este ano haverá oradores também de grande craveira a nível internacional. Eu destaco aqui a senhora Natália Olson-Urtetjo, é uma empreendedora também especialista em governação, em comercialização de tecnologias limpas, transporte, energia, por aí fora. E, portanto, será seguramente também um elemento interessante para ouvirmos falar sobre as temáticas que ela virá abordar. Para além disso, temos uma pessoa de conhecidíssima inteligência a nível nacional, que é o professor Daniel Bessa, que virá também aqui falar conosco logo na parte da abertura do evento. e uma pessoa que esteve ligada ao desenvolvimento do interior quando abraçou aquele trabalho da unidade de missão para a valorização do interior, que é a professora Helena Freitas. De 28 de novembro a 1 de dezembro, vai decorrer em Bragança o Smart Travel 2019, com um conjunto de oradores de renome no encontro de partilha, conhecimento e reflexão sobre o possível futuro das cidades. Música 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 Música